Música Olá, santo dia pessoal Temos uma novidade, a gente está na etapa de pintar as calotas Da Talentosa, hoje veio um super conhecido aqui de Botucatu Salve galera, e aí? Leonardo Aí lá Masquise, Skal 23, grafite Ele está todo na preparação aqui da calota A gente vai fazer uns naipes Olha lá, eu não conseguiria fazer Tem que ter uma mão santa aí, né? Para ajeitar Aqui a nossa Kombi Talentosa com brilho Que vai ganhar os adesivos A mesa dele Aqui as tintas Olha, tem até um vinho no fundo Quem sabe a gente comemora, né? No final de tudo Mas também tem um clássico café aqui, olha Bom, é isso Eu vou mostrar depois para vocês como está ficando Música Olá, bom dia Cheguei aqui na garagem oficina Está abrindo as portas para mim E também tem oficina 710, que é do Igor Tem uns amigos aqui também Todos Ele está preparando o bagageiro da Kombosa Talentosa Está lidando com as ferragens Para transportar o circo E logo a gente vai estar expondo os trabalhos deles Que é um dos melhores trabalhos aqui de Boscatu Que eu percebi, assim Coisa finíssima Material de ponta que ele tem Todos os equipamentos de ponta E daí no final a gente mostra o resultado, né? Legal, show de bola Legal pela força Pela alavanca que ele está dando pelos projetos Legal, galera Logo a gente coloca os contatos aí no vídeo Para vocês verem E os trabalhos também Muito grato Bela tarde, belo dia Valeu Olá, pessoal Bom, vou falar para vocês uma novidade da Kombi Talentosa Que não é a parte de dentro Vai ser a parte de fora Eu recebi uma visita que eu não estava esperando Meu pai veio lá de São Paulo Olha lá, o Chico O culpado Olá, pessoal Tudo bem? Viva Prazer em conhecê-los Ele veio ver a esperança Tinha dele, né? Ela está com um mês recém-nascida E eu falei do projeto da Kombi Que ela vai rodar, né? Com o circo E ele gostou da ideia De fazer os adesivos, né? Eu não estava esperando isso Estava pensando que ia ser lá para o ano que vem e tal Até voltar o show e tal, né? Então, nessa pandemia Meu pai veio trazer esse presente Veio ver a netinha também E a gente teve esse encontro de pai e filho Uns dez anos que a gente não se via E foi muito gostosa a passagem Espero que ele volte Que o melhor da festa é voltar Para ele dirigir um pouco a Kombi Ver o resultado Ganhar uma camiseta A gente trocou altas ideias Ele também trabalha com propaganda Ele vai fazer as vinhetas Eu, mas o outro Ele e uns amigos lá Uns parceiros dele Que ele também está alavancando Está com um projeto lá Vai fazer propagandas também E vai mandar as vinhetas para mim Para divulgar com o Circo Gerasol E com a Kombi talentosa De graça Vai pagar E daqui a pouco Eu vou estar com o carrinho dele aí E tudo bonitinho E a gente vai vendo essas revoluções Tá bom? Então, que legal Mais uma novidade da boa Estamos aqui Está contente, William? Estou bem feliz Estou super contente Olha lá Sorriso nos lábios Hoje tem ensaio ainda Estou bem cansado Mas estou feliz Eu falei para ele Que a propaganda É a alma do negócio Então, essa Kombi Vai chamar a atenção Aqui em Botucatu Pode escrever o que estou falando Em Botucatu E no mundo Porque o mundo É meu quintal Olha o quintal bonito Botucatu Nossa terrinha Então, até já já Até a vista Eu vou falando as novidades E aí